O mundo voará, o mundo mais alto há de cor, com estas corpores, a mundo não poderá. O mundo não poderá passar, nem para poderá reitar. Hoje já estão despedidas, graças a Deus deu tudo certo, né? O tempo ajudou nós também, que é esse tempo maravilhoso que deu esses dias. Estamos já só despedindo já para entregar para a próxima bandeirinha do ano que vem. E vai ficar saudades. Muita, ainda mais com essa corte dançando do jeito que está, né? A gente fica muito feliz vendo eles felizes. Teus encantos Tua bandeira em paz vai partir Meu coração faz a porta se abrir Ser escolhida pela festa do Divino é um sonho meu, que já vem há um tempo. Eu sou bandeireira há 22 anos e eu sempre tive esse desejo de um dia eu fazer a festa. E o ano passado me tocou no coração que chegou a minha hora, chegou a minha vez. E eu aceitei o sim, porque o Divino Espírito Santo toca na gente. Não adianta que ele venha daquele tchan, daquele, sabe? É muito importante. Eu me sinto assim, meio vitoriosa. A espada significa a proteção do imperador e da imperatriz como rainha e rei. Mundos devotos Vidas de voltas Na fazenda Eu juro que eu tento de todos os jeitos Eu faço de tudo pra te agradar Pra ver se você vai notar